Eu preciso avisar o filhote bebê Indominus Bebê Indominus, acorde, acorde Isso, aí, pegue, pegue o seu, o seu irmãozinho E caia fora daqui Indominus Vá logo, eu não queria te dar essa notícia dessa forma Mas a sua mãe e seu pai foi atacado por um monstro terrível no meio da floresta Você precisa sair daqui Eu ouvi eles falando que vai vir atrás do filhote Indominus Que tem um poder especial E esse filhote é você Caia fora daqui, pegue o ovinho também e vá embora Coloque seu irmão em algum local bem seguro Porque assim ele vai estar protegido Agora, adeus, fuja logo O monstro está vindo, o monstro está vindo Mas, mas o que? Como assim? Como assim minha mãe e meu pai foram atacados? Mas quem conseguiria derrotar meu pai e a minha mãe? Eles são super Indominus Rex Meu Deus, foi tanta informação que eu não consigo nem entender Peraí, você de casa também ouviu eles falar que eu tenho um poder especial? Meu Deus, o que será que é? Eu e meu irmão? Ah, eu não sei Você tem que pegar logo esse ovo e cair fora daqui Vem meu irmãozinho, não se preocupe Eu vou cuidar de você Meu pai sempre falou que eu era especial Mas eu nunca achei que seria de um poder especial Ele fala que eu sou um bem forte e não sei o que Deve ser isso Ai meu Deus, peraí Se aquele urso vem correndo de lá Eu preciso vir pro lado de cá Ainda bem que deu tempo dele me avisar Porque senão meu irmãozinho também estaria em perigo Eu sei que é muito triste que a minha mãe e meu pai acabaram sendo atacados E se você de casa está triste por mim Já deixa o seu like aí, tá bom? Deixa o like só pra eu saber que você está triste junto comigo E comente assim Eu estou com você, bebê Indominus Ou você não está só, tá bom? Coloca desse jeito aí que eu vou ficar bem feliz, cara Agora eu preciso cair fora daqui Ir pro lugar bem mais tranquilo E eu vou esperar sair daqui do gelo Porque aqui do gelo todos são meus amigos E quando chegar na floresta Eu vou fazer uma caçada Ai, não, 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 não Sai fora, canotauro Sai fora, sai fora Meu Deus do céu Cara, tem o canotauro me perseguindo Peraí, peraí, cara Eu sou um filhote de Indominus Mas ele é um canotauro adulto Sai, seu carno Eu não sei se eu enfrento ele Ai meu Deus, se ele me mata aqui O ovinho do meu irmão vai acabar morrendo Sai Socorro Isso Ah não, ele pegou o helicotério por minha culpa Eu tenho que ajudá-lo agora Toma Toma Socorro Não Está todo mundo me atacando Não Isso Como foi que eu matei Aqueles Dois helicotérios e um canotauro Como foi que eu fiz isso? Eu não sei Mas eu vou cair fora daqui Eu não quero nem saber Nossa, eu fiquei ferido, cara Eu estou um pouco ferido Mas Não é nada demais Eu acho que aquele bicho estava certo O que meu pai falou estava certo Eu tenho um poder especial Só pode, cara Só pode Não tem outra alternativa Ai, cara Eu estou andando a horas Eu preciso dormir um pouco Eu estou muito cansado Eu vou colocar o ovinho do meu irmão bem aqui E vou dormir ao lado dele Prontinho Vou deitar aqui do lado dele E pela manhã Eu procuro um lugar Para colocá-lo para chocar Eu preciso fazer um ninho Mas Hoje eu não vou aguentar Eu acho Que aqui vai estar bem seguro Eu vi um Endominus Passar aqui, cara Olha ali Tem um ovinho De Endominus E o irmão dele Está dormindo Dentro das plantas Eu vou pegar esse ovinho E vou levar para mim Porque assim Quando eu crescer Eu vou poder Quando ele acredita Ele está bem aqui Eu dormindo Nossa O Endominus dorme bem, cara Eu, hein Olha para isso Ele está dormindo Eu vou pegar esse ovinho E vou cair fora Quando esse ovinho crescer Ele vai pensar que eu sou o pai E eu vou protegê-lo E ele vai me proteger Ninguém vai poder me deter mais Agora sim Eu vou ser o gorila mais forte Desse Desse Todo Desse Pinhoma Eita Eita Ele me segura mais Que sono, cara Meu Deus Deixa eu pegar o meu ir 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 Irmão Irmão Cadê Cadê meu irmão, cara Cadê O meu Irmão Não acredito Roubaram o meu irmão Quem foi Que roubou O meu Irmão Não, 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 não Eu não acredito Eu sabia que eu não devia ter dormido Eu preciso descobrir Quem foi que roubou meu irmão Pera, pera Meu Deus do céu Quem pode me ajudar Ei Trodonte Volte aqui Ai, cara Ninguém quer me ouvir Ninguém quer ser amigo de um Indomerous Rex Por isso que nós devoramos tudo Pera aí Eu preciso encontrar meu irmão agora Ou isso vai ficar muito complicado Trodonte Querendo me enfrentar Eu vou descobrir onde tá meu irmão Nem que pra isso Eu tenho que acabar com todos os dinossauros desse Bionma Peri, 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 peri Já sei Sai daqui, seu Trodonte Só tem uma pessoa que pode me ajudar É isso Ei Ei, ei, ei Peri, peri Pera aí Trodonte, deixa eu conversar aqui Peri, peri Ei É você mesmo É Ei Você aí, ó De casa que tá assistindo na tela do seu celular Na tela da sua televisão Isso Me conte Comente aqui Comente nos comentários Deixa nos comentários aqui, ó Eu preciso saber Quem foi que roubou O ovo do meu irmão, cara Quem foi? Comente aí Vai, que eu tô esperando Comenta, comenta, comenta Vamos, gente Comenta, por favor Eu tô desesperado atrás do meu irmão Preciso da ajuda de vocês Comentem O que o macaco É o quê? Comente, pera aí Não tá dando Escreva de novo, vai Um macaco gigante Um macaco Um yeti Um pé grande Nossa, já sei Foi aqueles macacos Eu sei Um peijo Nossa, muito obrigado, galera Muito obrigado Muito obrigado Você aí que tá assistindo Meu Deus Então eu preciso encontrar Ele foi pra onde? Pera aí Já que eu sei que é o macaco O macaco fede de longe Tem aquele cheiro de pelo molhado Quando chove Eu preciso encontrá-lo E eu vou acabar com ele De uma vez por todas Eu preciso encontrá-lo Meu Deus Pra onde que ele foi? Ó O faro dele O faro dele tá por aqui Ali Olha lá Dá um zoom Nossa Eu vou pegá-lo de jeito Foi aquele, galera Será que é aquele? Meu Deus Foi esse, produção Que isso, cara? Eu não acredito Eu vou pegá-lo Já tive uma ideia Aquele macaco Ele é muito forte Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um tombo nele Empurrar ele lá pra baixo E pegar o ouvido do meu irmão Que tá logo ali atrás É isso Um, dois, três E... Toma! Isso! Hahaha Uhul! Tchau, macaquinho! Ah, onde que eu ia perder O ouvido do meu irmão? Nem de jeito nenhum Eu preciso pegá-lo aqui logo E colocá-lo para chocar Venha, bebezinho Você tá sendo resgatado Graças aos inscritos de casa Isso mesmo Isso aí Graças a eles Que você vai estar voltando Pra casa comigo Venha Voltando pra casa não, né, cara? Porque Eu não tenho casa Eu vou procurar uma nova casa Mas eu já estou com muita fome Eu sou um Um filhote de indomens Então eu preciso estar Bem alimentado o tempo todo Vou tentar escalar essa montanha aqui Que eu acho Que eu vou colocar o ouvido do meu irmão Para chocar lá em cima Assim que ele nascer Eu desço da montanha Hum, pinteirozinho Eu desço da montanha com ele E ajudo ele a treinar A caçar e tudo mais A minha sorte Que meu pai Antes de ser atacado Por aquele monstro terrível Ele conseguiu Me ensinar A lutar A caçar E tudo mais Só que tem uma coisa aqui Que está me Está me causando uma dúvida Epa Não, não, não Esse macaco é forte Macacão não consigo matar não Vai usar isso aí Você é fora Você é fora Se o meu pai e a minha mãe Foi atacado por uma criatura Gigante, cara Eles eram um casal De indomens rex A minha mãe e meu pai Eram ótimos lutadores Então essa criatura Realmente era muito poderosa Eu acho que o único Que pode deter essa criatura Sou eu E também pode ser Que meu irmão também Tenha esse poder Que eu tenho Essa força O que vocês acham? Eu devo procurar Essa criatura Para vingar a morte Dos meus pais Junto ao meu irmão Ou eu devo Deixar isso pra lá Hum, aqui ó Achei um local perfeito Para colocar O ovinho do meu irmão Para chocar É isso Vou fazer um ninho Bem fresquinho aqui pra ele Bem no alto Prontinho Aqui é o local perfeito Epa, cuidado Ele só não pode cair Quando nascer Vou ficar de olho E aí nós vamos atrás Desse monstro Será que pra ter derrotado Meu pai Só pode ter sido Um Godzilla Um King Kong Ou alguma criatura do tipo Deixa aí nos comentários Qual criatura será que é Que atacou meus pais E se eu devo Vingar a morte dos meus pais Com meu irmão Espero você Num próximo episódio Pois eu te garanto Que vamos ter várias surpresas Se inscreva no canal Não se esqueça Vamos que vamos Rumo aos 700 mil inscritos E aí You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people With the same stuff You really think you're different And you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it yo You gotta take it slow You can't be Yeah You're nothing You're not good enough Yeah